Olá pessoal, John Netto aqui, esse é o segundo vídeo do quadro Passando o Solo Eu quero falar um pouquinho do meu equipamento porque pessoas tem me perguntado O que tu tá usando pra tirar esse som? Esse aqui é o meu carro-chefe, amplificador valvulado Mazotti Dois canais, canal Clean Plexi e canal Drive JCM Logo eu vou fazer um release detalhado dele, tá? Agora eu vou aproximar um pouquinho a câmera pra vocês verem melhor ali, tá ok? Isso aí, eu vou fazer um pouquinho diferente do que o primeiro vídeo Não vou colocar aqui o número da casa e o número da corda, tá? Vamos devagarinho aí, vamos fazer Corda 4, casa 4 e 3 Corda 4, casa 7 e 6 Corda 3, casa 6 e 4 Vibrato bem acentuado, é Malmissi, né? Mais uma paletada na corda 3, casa 6 E vamos pra corda 2, casa 7 e 6 Agora um slide da casa número 7 pra 10 E casa 9 Mais um slide da casa número 10 Pra casa número 14 E casa 12 Aí ficou Agora na primeira corda a gente vai usar um slide pra chegar na casa número 14 Casa 13 e 14 Slide pra chegar na casa número 17 16 E slide pra chegar na casa 21 E 19 Agora a descidinha da escala Vou fazer devagarinho, depois eu falo o número da casa e a forma com que ele faz a paletada e o off, tá? Vamos lá A divisão é quatro notas por tempo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Casa número 21 Paletada pra baixo Casa número 19 Pra cima Casa número 17 Pra baixo Casa número 16 para cima Casa número 19 para baixo Casa número 17 para cima Casa número 16 para baixo Casa número 14 para cima Casa número 17 para baixo Casa número 16 para cima Casa número 14 para baixo Casa número 13 para cima Casa número 16 para baixo Casa número 14 para cima E aí vem o off para casa número 13 14, 13 Ficou então, corda número 2, paletada para cima, para baixo e faz um, pull off de novo. Nas casas número 15, 14, pull off para 12. Então ficou. Pratiquem por partes, primeiro as paletadas na primeira corda. Façam devagarinho, o mais limpo possível. Tá? Articulando da forma que ele faz. Baixo, cima, pull off, cima, baixo, pull off. Daí, corda 3, casas número 14, 13 e 11. Paletada para cima, para baixo e para cima. Corda número 4, paletada para cima, para baixo e mais um, pull off. Tá? Nas casas 15, 12, pull off para 11. Corda número 5, barbadíssima. Casa número 14, 12 e 11. Tudo ligado. Tudo pull off. Ficou então. E na corda número 6, casa 14 e 13, paletado. Cima, baixo. Cima, baixo. Então ficou. Aí. Tá, pessoal? Até a próxima. Semana que vem tem mais. o que vai ficar. E aí o que vai ficar? Obrigado.